Meu amor, eu vou expressar um pouco aqui do que eu sinto por você, do meu amor que é grande demais. E vamos lá. Desde o primeiro dia que nos conhecemos, senti que tinha encontrado a pessoa que iria me completar. Alguém que sempre sonhei em ter ao meu lado, que nas minhas horas de tristeza eu pudesse me apoiar. E isso eu encontrei em você. Você vem me ajudando muito no que pode apoiar, no que você é aquilo, resumindo aquilo que eu sempre sonhei. E que você veio me completar. Você é alguém que eu sempre sonhei em ter ao meu lado e nas minhas horas de tristeza pudesse me apoiar. A pessoa que pode me entender e também me fazer feliz. Hoje eu te digo que tudo que eu vivi com você foi verdadeiro. Que tudo que vivi em você também foi verdadeiro. Isso me fez apaixonar ainda mais e mais por você. Me faz sentir que realmente, que realmente você era tudo que faltava em minha vida. Você, você hoje é a razão do meu viver. O meu amanhã, o meu sempre, o meu eterno amor. Amo você demais. Não existe um dia sequer que eu não pense em você. Quer saber? Não é o pensamento melhor do que pensar em você. Meu amor, vou tentar expressar mais ainda aquilo que você sabe que eu sei por você. Tu sabe que eu não sou muito bom nisso, né? Mas vamos lá. Amor, como o tempo passou rapidão, né? Sabe o que é? O tempo passou rapidão, né? Né? Sabe? É... Deus agindo na vida da gente. Eu só tenho a agradecer a ele, por ele ter colocado na minha vida essa pessoa tão especial, tão cariosa, tão ciumenta, tão cuidadosa, que é você. Tu sabe que eu te admiro pra caramba. Por tu ter um nível de paciência inexplicável comigo, com minhas chatices insuportáveis, com meu ciúme besta, de tu ir ali, meu Deus, mas eu sou assim porque te amo. Tu apareceu na minha vida, pra me tornar o garoto mais completo do mundo. Os dias contigo são os melhores, as risadas contigo são mais gostosas, e bem melhor viver com você, é bem melhor viver com você ao meu lado, e por isso que eu jamais vou te deixar um amor tão lindo, tão bom de sentir. Um amor tão lindo, tão bom de sentir, que me faz, que me traz uma paz tão grande. Eu só sei que quero ficar com você pra sempre, e que quando não tô pertinho de você, não paro de pensar em você, nem um segundo. A nossa história é tão linda, que eu não consigo nem exagerar o fim dela, não consigo e nem posso, porque imagina minha vida sem tu. Imaginar minha vida sem você é a pior coisa do mundo. Viver sem você, para mim, seria viver sem motivos, pra sorrir. Não vejo graça na minha vida sem você, por favor. Agradeço por você ser a pessoa que você é na minha vida, por você tentar de marcar na minha vida, que você continue sendo essa pessoa tão essencial na minha vida, que eu nunca vou me esquecer o dia que você marcou na minha vida, meu amor. Que você é um resumido, é um presente de Deus. Você, definitivamente, é a resposta das minhas orações, e que eu te amo muito, conta sempre comigo. Muito obrigado por cada conselho, por cada bronca, por você ser essa pessoa tão maravilhosa que você é na minha vida, que sempre me corrige, que sempre me entende, e é com você que eu quero estar, e não importa o que eu vou falar de mim, porque eu te amo muito, e eu só vou descansar. Eu só vou descansar, quando você estiver comigo, lá no altar, no amor, te amo muito, se amar fosse pecado, e amar ser inocente, porque eu diria a todo mundo, que te amo loucamente, Eu tenho a motivação para te amar a cada dia, mas passamos por momentos felizes, mas também passamos por vários difíceis, o pior dos momentos é ter que ficar longe de tu, quando eu penso que vou ficar longe de tu, meu Deus, chega a dar uma dor, sei que vai ser difícil, mas vencemos até a distância, e a distância não vai significar nada, comparando aos anos que vamos ficar juntos, por mais que eu chore muitas vezes na madrugada, ou até escutando música romântica, pois sei que o nosso relacionamento, o nosso relacionamento está presente, Deus está presente nele, e é responsável, e Deus é responsável, pela nossa felicidade, só agradecer primeiramente a Deus, e depois a você, por me fazer a pessoa mais feliz do mundo, e eu só vou descansar, de novo, repetindo, eu só vou descansar, quando eu te levar para o altar, e se amar é viver, eu vivo porque eu amo você, te amo muito, obrigado amor, te amo, e eu vou descansar, 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 e eu vou descansar,